De onde surgiu o depois de meio-dia, ô meu filho, sexta-feira, depois de meio-dia, pode esquecer, não adianta, você teve quatro dias e meio pra programar a sua semana, você vai rir, então, depois de meio-dia, surgiu sempre, que o mundo é mundo, eu pelo menos, o café que você sempre fala, quando faz ele, no coador é mais forte, que aí meu filho, tô fora, o café ele é bom de qualquer jeito, mas lá não, tô fora meu filho, tifo, 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 quantos tifo deu? Olha na classe, tá selecionando esses tempos pra me fuder, velho, não, não, caralho, para de ser doida, velho, toda hora. Qual amigo que deixou o banheiro fedendo, temos, ô meu filho, Fabinho, amigo meu, não posso nem marra aquele aqui não, nossa senhora, cagava fedendo demais de manhã, parecia que tinha comido furubu, pior que usava banheiro dele, depois de aí morria. Qual cidade, mora em qual cidade, jogador? Moro em Nova Lima, sou de Belo Horizonte, o que mais que eu falo? Não, fala, sou de Belo Horizonte. Pula, pula. Pulo. Torresmo, muito melhor que salada, mas tem que ter o dia certo, então a gente mora rápido demais, agora que tá tirando o pé do atoleiro, meu filho, vai falhar. Pode não, tem que viver mais um dia. Toda mulher rancorosa, o que que cê acha? Ah, né? Claro que é. É, claro que é. Não pode fazer raiva. Nossa, bicho rancoroso é mulher, né? Deus até. Amigos de quinta, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, em breve, em breve com sua presença, bora combinar isso. Ô meu filho, é só chamar, eu tô indo em tudo isso, eu vou, meu avô é todo, chama pra você ver se eu não chego. Ei, Barra Mansa. Barra ali muito, muito fininha. Tênue é fina? É. Madeirinha, qual a linha tênue? Tênue, entra e tomar, não me sei o alcoólatra. Sei nem o que é tênue. É verdade que queijo, tipo reino redondo é melhor? Entendi não. Tô fora, empurra no redondo de outro. Ficou mais uma. Qual a diferença do cachaceiro e do pinguço? Nenhuma, os dois são felizes. Ficou bom? É isso aí, pronto. Sem mais. Qual que é? O que fez com seu pai, menino? Beijei, beijo mesmo. Beijo, beijo, aperto. Segura, passa, mão na careca, volta. Sulavanco. Aproveitar, né, meu filho? Perdi mãe com 15. Aí eu tenho que aproveitar até o... Toda mulher rancorosa, o que que cê acha? Claro que é. É, claro que é. Não pode fazer raiva. Nossa, bicho rancoroso e mulher nessa. Deus é terra. Amigos de quinta, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, em breve, em breve com a sua presença, bora combinar isso. Ô, meu filho, é só chamar, eu tô indo em tudo isso. Eu vou, meu avô é todo. Chama pra você ver se eu não chego. Ei, Barra Mansa. Ela é muito, muito fininha. Tênue, é fina? É. Madeirinha, qual a linha tênue entre tomar um e ser alcoólatra? Você nem quer que é tênue. Tênue.